3, 2, 1, GO! GO! Tá caigando pra mim... Meu Deus... MIRROR! O que é isso aqui? Calma que o meu VR já não está... Eita porra, eu tô vendo já a gente aqui... Find... Calma, acho que todo jogo que eu vou jogar dá isso aí... Pegou, 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 pegou... Meu Deus, que é isso? Nossa... Mano, tem um cara... Que porra... Olha, olha... Onde é que você tá, Bruno? Eu tô meio que como se fosse uma área VIP de algum lado... Caralho, que porra é essa? Eu tô aqui no início... Eu tô aqui no início... Eu tô aqui no início... É um espelho... Ah, ah... Eu tô no espelho, velho... É um lugar de... Que? Como assim? Eu tô aqui onde tem um... Sei lá... Esse maluco bizarro aqui andando... Que parece isso... Peraí... Mano, que porra é essa? Parece chupacu, velho... Mano, todo mundo gravou tudo pra mim... Mano, onde é que você tá? Eu vou entrar aqui pra ver se eu te acho... Eu vou gritar... Batata! Oi, Batata! Calma, calma... A mesa tá muito alta... Mano, tem alguém cuspindo aqui, velho... Para eu cuspir, menina... Vai lá, tá cuspindo, velho... Respawnar... Aqui... Você respawnou? Você tá de quê? Você tá de Loli? Eu tô de Loli... Eu tô com... Eu nem sei mais quem eu tô... Eu tô com um cara que é de... Como é que é sua Loli? Descreva sua Loli... Ela usa meio que uma saia... Eu acho que eu achilo... Ela usa meio que uma saia... Tipo um vestido saia, tá ligado? E uma gravinha vermelha... Você tem um... Eita, pô, com os caras falando uma estrela... Você tem um chapéu laranja? Mas eu não tô... Tem ninguém onde eu tô, bro... Meu Deus... Então não é aqui, não... Caralho, achei que você tá matado... Calma, peraí, peraí, peraí... Deixa eu ir no... Coisa aqui, ó... Tem como dar no social... É... Tá, o que é isso? Respawn... Ó... Tem aqui, ó... World's Go Home... Será que é Go Home? Acho que não, né? Volta pra cá... Será que, tipo, dá pra entrar no seu? Cadê? Friends Request... Ah, alguma pessoa aceitou... Mandou amizade... Uma Loli que eu achei que fosse você... Minha Loli tem cabelo branco... Ah, então... Então é você... Calma, deixa eu ver... É... Caralho... Calma, deixa eu ver se que... Tem um negócio chamado local... É... Social... Ai, meu Deus... Eu tô com o espelho... Publica... Eu tô com... Eu tô com... Olha, tem um Steve aqui... Que boa é essa? Meu Deus... Eu tô na Lola... Eu tô muito na Lola... Eu tô muito na Lola... Vamos lá... Vamos lá... Que batata... Eu tô com o socorro... Ah, tem andares... Ah não, esse é o segundo andar... Calma, né? Eu fiz barras de... Caralho, que isso? Tem... Tem... Dois Steve... Será que a gente já entrou numa mesma coisa? Acho que não... Oh... O Imo... Tem um cara do Among Us aqui. Olá. Ô, Bruna. Bruna, clica em Ask e vai em UOL, que é Mundus. Ok. Mundus? Mundus? Mundus, e aonde? Ah, tem a próxima equipe aí pra você. Pera, fala mais rápido que o cara falou um negocinho que eu não entendi pra um aninho. Vai no VRChat Home, tem aí. É, VRChat Home? Não, pera. Você falou pra eu clicar em Mundus, né? Sim. Aperta Ask e vai em Mundus. Aperta Ask e vai em Mundus. Aí tem lá em cima, não tem um monte de coisa. Ah, em Worlds, pronto. Deixa eu ver, calma. Pronto. Aí tem lá um nome chamado The Black Cat, Among Us. Sim, 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 sim. Do lado tem um VRChat Home, tem? Aham. Clica nele. Cliquei. Aí clica em Go. Beleza. Tá indo. Pera, o cara falou uma língua muito aleatólica. Eu falei, hello. Aí ele falou, hi. Mas eu sei. Bem-vindo ao VRChat. Calma. Meu Deus, será que você quer? Cadê? Bem-vindo ao VRChat. Também tô aqui. Eu sou uma loja. É você! Aperta! Hello! 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 Calma, calma, calma. Como é o Out? É onde mesmo quebrou. É o V, né? Hello! Como é você? Bye! Oi! Oi! Ruff, ruff. All right. O negócio? We just talk. O que tá acontecendo aqui, mano? All right, so. Homem-deum. What? Do you know how to change your avatar? It's a S. Yeah. Go on the menu, but don't press avatar. And then click on my body with your other hand. This is scary. I'm scary. Eu passei por você, meu Deus. Eu passei por você, meu Deus. Sorry! Espera. Olha, peguei uma almofada. Como é que chegou? Como é que chegou? Eu também não sei. Ah, tem que... Espera. Eu não sei. Tem que... Ah, tem que segurar o botão de direito. Sei lá, porra. Olha, olha. Então, você... Um... Pegue o menu, certo? Mas você não clica avatar. Você vai pressionar o meu character. Não tem uma voz meio rouca, né? Isso aí. Não tem uma voz meio rouca, certo? Eu vou fazer o manequim Charlie. Fica parado, fica parado. Cadê você? Cadê você? Cadê você? É o manequim Charlie. Você que imagina... Eu tô simbando a voz... Hoje você vai fugir... Fica parado... O que? O que? Ele gosta de frappes? Sim, eu vou pular uma batata ou algo. Oh, meu Deus! Eu vou pular uma batata! Caramba, eu vou pular uma batata! Eu vou pular uma batata! Pula! 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 Meu Deus, eu estou cuspindo! Vocês estão cuspindo! Eu vou pular uma batata! Eu vou pular uma batata! Pula! Meu Deus, o que é que é que é que é isso? Tudo sem o divas? Que bom! O que é que é que é que é que é meu Deus? O que é que é que é que é que é o meu Deus? Porém, eu vou pular uma batata! Vocês, vocês querem pular uma batata? Eu sou uma batata... Esse cara parece que é um condom. Batata, você quebrou o espelho, Batata. Esse cara parece que é um condom. Como é que é? Como é que não é? Ô, Groot! Ah, não tinha que ir ao Groot, velho. Ele era o Groot, por ser Groot. Bruna, Bruna, Bruna. Meu Deus. Queira, como você fez isso? Clica a erra, clica a erra, clica a erra. Caralho. Por que você cair? Por que você não? Olá, pessoal. Hello, hello. Hi, hello. I'm a bird so loud. Do you like it? My arm is... Minionis. My name is Isulaica. Come in, come in. Hey. Hello, hello, hello. Oh, man. Oh, meu Deus. Oh, que bom. oh my god oh my god oh my god power that was so cool man do it again oh my god your head is so ugly don't talk about my head corn um what oh my god oh you're a good dancer i'm a little comforted drum for you oh i'm dancing with your comfort i'm trying to record it with my kids right now what no i said my kid i said my kid what the fuck is happening hey don't get out of the camera i have a kid i have a baby someone is dying everybody is screaming everybody is screaming get over here again get over your child my child i want to learn personal i want to learn personal oh my god you are so beautiful kiss me oh my god you are bugging me he became a miliodas miliodas oh my god 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 você foi desenhando calma 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 my dick is very big oh my god look at this big my dick is bigger oh my dick crying look here bye 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 what is your mom doing your mom's a child um she's a she's a friend bruna oh my god Hello! Hello! Hello, hello! Oh look, mas hipnótica é o pistol! Mas hipnótica é o pistol. Nossa, pera aí, já falo! você não vai estar incorporando o demônio vamos sair daqui batata